Há quatro anos a Mutante era uma startup com grande potencial. Hoje, somos uma das grandes potências de business performance do mundo. Sabe como a gente vai celebrar esse salto? Fazendo o que fazemos de melhor. Um salto para quebrar o recorde mundial de voo e pouso, o menor e mais veloz paraquedas do mundo. E quem vai acompanhar a Mutante nesse desafio é ninguém menos que Luigi Cunni, skydiver protagonista de alguns dos mais vertiginosos saltos da história. O que a gente vai fazer é acelerar a performance. E a Mutante é a marca certa para vir comigo. A coragem e a performance serão levadas ao extremo. A coragem e a performance serão levada. O que é o que eu vou fazer é o que eles vão fazer é que a gente faz. A gente vai correr o que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso mas um perigo. A gente vai fazer muito tempo.